Como morreu? John F. Kennedy John F. Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, foi assassinado em 22 de novembro de 1963 enquanto fazia uma visita política a Dallas, Texas. Enquanto passava em um carro aberto em um desfile, Kennedy foi atingido por tiros disparados por Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval e desempregado na época. Kennedy foi baleado na cabeça e no pescoço e foi declarado morto pouco depois de chegar ao Hospital Parkland, em Dallas. O assassinato de Kennedy chocou o mundo e levou a uma investigação controversa em andamento sobre as circunstâncias do crime.